oi gente falou oi estou aqui começando o vlog pra vocês porque hoje tem show do dênis e show do sorriso maroto chato nada pra gente dançar muito pra gente pra gente dançar muito pra gente curtir muito e é isso a gente veio gravar pra vocês esse vlog olha gente eu gosto de tudo preto gente tudo que é preto eu gosto e eu estou experimentando a roupa agora que eu não sei se eu vou de calça não sei se eu vou de vestido é isso gente acompanha o blog e já se inscreva no canal é isso olha gente olha a bagunça que a gente está fazendo é isso a gente está morrendo de fome estamos esperando mexido gente e quantas horas quantas horas que é agora 9 horas a gente deve parar umas 10 e meia 11 horas é e é isso ai tá agora tá muito brava por causa do saldo dela deixa eu gravar gente eu tô morrendo de dor no pé ali só lá 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 Não sei o que eu vou amar, o lugar é que eu vou amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Veste aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pensa em entrar, depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Precisa isso, eu gosto de errar Antes mesmo de adoecer eu já havia perdido o que tinha de mim embora Também perdi o poder de cantar, luz de choros e caí numa cama com o menos esperado A minha vida sempre foi mexer com o coração de vocês e agora eu vejo você Eu me acredito que eu posso ou não fazer Fique internado, saque calado Estou aqui pra dizer a vocês que são eles E a vocês Sorriso Voltei Fique Fique Aplausos 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 Olha a palma da mão, velho! Olha a palma da mão! 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 Olha a palma da 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 palma Tênis, tênis, tênis Preciso ter você Só você Lidando pela sentada Se a culpa me faz querer Sem querer Sem poder ver Nem podia belada Só preciso ter você Só você Lidando pela sentada Puxamos no chão e grita Puxamos no chão e grita Puxamos no chão Puxamos no chão Puxamos no chão Puxamos no chão Eu vou te machucando Ela não chapa do ano Eu vou te machucando Barra com balas ando Puxamos no chão Alguém quer ir embora pra casa aí? Pega assim Eu não vou embora Eu não vou embora Eu também não! Vem eu! Vem eu! Vem eu! Vem eu! Vem eu! Para, 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 para tudo, para, tudo, para Para, 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 para